Fala pessoal, o Silveira aqui com mais um vídeo para o canal Silveira Cartões. Galera, e hoje vou te dar aqui algumas dicas do próprio Nubank de como fazer para conseguir um empréstimo pessoal, tá bom? Mas antes de começarmos, já deixa aqui abaixo seu like, se inscreve em nosso canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos a respeito de cartões de crédito, contas digitais, empréstimos e muito mais, tá bom? E se você não conhece nosso grupo de WhatsApp, o link vai estar na descrição para você fazer parte de forma totalmente gratuita e tirar todas as suas dúvidas com os demais participantes. Bom galera, sem enrolação, indo direto ao ponto, aqui vocês observam, empréstimos Nubank, conheça nossas opções e dicas para conseguir um empréstimo. Então, aqui tem algumas dicas da Nubank para você estar conseguindo esse empréstimo de forma facilitada, ok? Dica para conseguir um empréstimo. A primeira dica que vocês podem ver, traga seus dados via Open Finance. Compartilhar seus dados de outros bancos com a Nubank pode melhorar sua análise de crédito para empréstimos. Então, compartilhamento de dados aí de outra instituição financeira pode estar te ajudando sim a conseguir o empréstimo Nubank de forma mais rápida. Tenha dinheiro guardado. Seu dinheiro rendendo por pelo menos 3 meses pode ser garantido para um empréstimo até 5 vezes maior. Então, tem aqui essa super dica também da Nubank, tá? Se você passar com seu dinheiro guardado por pelo menos 3 meses, você pode conseguir uma linha de empréstimo junto à Nubank até 5 vezes maior. Bem interessante, né galera? Se for verdade, realmente vale a pena, né? Receba seu salário aqui. Concentre suas finanças fazendo portabilidade de salário para o Nubank. A próxima dica... Use mais sua conta Nubank. Quanto mais você movimentar sua conta, melhor a gente te conhece para oferecer ofertas de empréstimos. E a próxima dica, galera, é a seguinte. Tenha as contas em dia. Um critério importante para ter mais crédito é pagar as contas sem atraso. Também fora da Nubank. Então, galera, é uma dica muito importante, né? Acredito que essa é uma dica de ouro aqui da Nubank. Então, se você pagar suas contas não apenas na Nubank, mas também em outras instituições em dia, ali você provavelmente terá uma análise aí junto ao SCR, que é o sistema de crédito do Banco Central. E com certeza suas linhas de crédito serão bem melhor, tá? Por conta aí da sua pontualidade nos pagamentos. Tanto de cartões, boletos, financiamento de imóveis, veículos, etc. Se todas as suas contas aí você pagar em dia, provavelmente a sua chance de ter um limite de crédito mais elevado é bem maior, tá bom? Bom, meus amigos, e antes de finalizar esse vídeo, quero saber. Você já tem um empréstimo da Nubank disponível? Qual foi o limite liberado para você? Você fez o compartilhamento de dados ou trouxe o seu salário para a Nubank? Deixa aqui abaixo, tá? Qualquer dúvida, não deixe de fazer parte do nosso grupo de WhatsApp. Vou ficando por aqui, um forte abraço a todos vocês, e a gente se encontra no próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho